Fala ai galera, beleza? Aqui é o Guapo na área. Na primeira gameplay do canal, também justamente ao combo. Vamos. Eu tenho um baguinho. Vem. Ele é bem ligado. Vamos lá. Bateu um alto lá. Estou fazendo um lag ai. Estou fazendo os pezinhos. O que eu vou te atirando? Estamos jogando a crossfire. Eu sou muito no clube. Este ai todos já sabem. Está vendo? Você estava com cara de pistola, mas me matou. Está vendo? Você estava com cara de pistola e me matou. ele ficou revoltado, tá vindo ai vindo ai tá cara vindo ele vai morrer morreu, fale-se você morreu? não missão bem descendida você esta o único que morreu seu noob ah, falta o detalhe sabe o seu noob já fica assim na minha cara vim cá vim cá vim cá fica bem aqui agache aqui fica não pode se voltar aqui fica bem aqui 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 ta escorregando não se mexe deixa parado ai fica assim bora bora er eu morri aqui ah cc 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 Pega essa cara e roubou Ai Agora deu Olha o palco Olha o palco Essa ai ta 40 Ta 40 No porra Calma Chocou? Tô quase pulando Eu pego a passageiro 2 Vamos de novo Bora Espera ai A equipe para cá 47 Você comprou? Não, eu ganhei Ah, quando mata 10 10 kill Vai ter skill ai você ganha Vou ser bom Você morroca Eu vou Vai pro outro time Não, eu tô aqui A varra Não Tem mais gente lá do que aqui Ai Você é louco a chueira Sabe o que vocês vão perder mesmo? Ai 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 Eu tô no seu time Foi, 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 foi Eu sou o único Me solto Fiquei escondidão aqui Pá Errou Olha, olha Tá vendo eu jogar? Eita Morreu Eita Olha você aqui Caralho 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 Cê tá de hacker? Não Que merda que cê tem Deus Eita É isso É sério mano Eu não sei pra beber ou se usar pra crossfire eu não sei Tô de faquinha caramba, como é que você tá com a faquinha mesmo? Eu apertei o G e apertei a faquinha É sério Tô perdendo a sua arma Caraca, eu tinha que voltar e buscar essa merda Eu apertei o G e sofrei a arma Olha, tá ativado aqui Ah, mas eu vou ter que limpar aqui Ah, não, não Sabia que ia morrer Se quer ver, vem que ele não morre Olha, tô aqui Ele tá ficando a boca Morri Ai, morar ganhou Eita, porra Desengraçado É, não é só nós dois? É, sim Isso é tudo não sei Puxa, é sério Eu deram no geral Eita, eu tô arrumando esse mundo, eu ir e fico aí, né? É, vai lá, vai lá, vai lá Ah, vai se lascar, eu vou nada E se tu morrer, eu sei que ele vai te dar o vídeo de tu lá Ai, já Vai, eu fico lá no outro lado Eita, onde? Aí, eu não tenho negocinho, hein? Ou vem cá comigo Eita, tem um cara aqui Eita, teve um paciente Pumba, acorda, pumba Teve um morto ali Ficar morrendo aí O cara atrás da gente é assim E vai lá, moço O cara só é assim O cara desde a gente tava ali Não, só o cara desde aqui Eita, porra Corre no peito O que aconteceu? É, meu Deus Olha lá, olha lá, mãe, tá Não, é um noobinho ali Eita, eu tô arrumando Ah, velho Que verdade que seu Eita, eu tenho aqui Ah, você tá confiando com a Coz do PC aqui, de cristal Eita, eu tô achando aqui Não, eu vi Morreu É, mecbu Não deu Não deu Não deu Não deu E agora, você tá confiando Detect? É, mecbu Eita, eu joguei Vai cá, nada Dei uma batida aí Segurei Estão Morri Morreu Eu acho que tenta aqui, lá. Eita, poxa, que nada que tem ali. Morre, fala? E eu matei... Opa, deixa eu pegar essa... Tá aqui, né? Fazer a festa aqui agora, né? Ha! Fazer a festa! Uh! 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 Eu quero saber... Que... Que... Deixa ela morrer. Tá bem massa. Uh! 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 Ah, tem um ar e ela tá lá embaixo, lá. Que? É, vai, vai. Vire pra ver. Tu desce assim, os caras te pegam de costas, né? É, é. Eu quero saber... É, é. Só tem um, só tem um, só tem um. Tá de boa. Vai, vai. Não precisa... Pode ir, pode ir. Não, mano. Pode ir. Vai pro outro lado lá. Vou lá, ó. Vou lá, ó. Vou lá, ó. Óbvio, se o cachorro tivesse saído ali, tu tinha pegado. Cadê ele? Eu não tô vendo. Não, não tá ali. Não tá ali. Não tá ali. Vai, vai. Sobe aí em cima. Vai olhando. Não, não vou olhando não. Nossa, véi. Que susto. Deixa eu ver. Tá chegando de quê? Tá chegando de... De algo? Cadê? Ele tá aonde? Vai no ar ali em cima ali. Ah, no ar lá? É. Ó. Fica da mãe, véi. Você nem me avisou. O churrasco matou. Ah, você nem me avisou. Vai lá. Ah, você nem me avisou. Ah, você não me avisou. Churrasco matou. Churrasco matou. Churrasco. Cê tá dando pico aqui. Não, é nem me avisou. Quero saber. Eita porra. Não deu pra ninguém ali. Não deu pra ninguém ali. Piorra tá derrachada. Vem me. Não tô roubando. Já pegaron. Você morreu? Não Você morreu? Não Eita Atrás de você Não, morreu mais Vem quando Eu Ah Morreu Não dá para saber nada Vou mais o alto 13 barra 2 Desgraçado Eu vou furar aqui agora Eita Eu maior cheguei Já morri Vem lujo Eu maior cheguei E quem é você? Você morreu também? Eu não Ah não, você tá aqui escondido? Você só sabe se esconder, né? Você só sabe se esconder, né? Olha lá, tem um ao Ah não, velho! Dois giros você mata o cara E o vizinho em que tiro eu mato bem o cara É isso! Porra! Eita Fazendo a lista O cara tá reclamando pra você é hacker Não vai ser hacker mesmo, velho Não, fala aí, fala aí Você não é hacker, velho Quem tá assistindo o vídeo vai falar quem é hacker É um hacker Oi, oi O vale isso não, hein É, não tem que sair da joelha Só tem você É 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 Eita É É Que Deus vai fazer É É É É É Aperte a P12, não sei nem para que que é Da para ficar A P11 é a favor Não sei mano, não sei Eu apertei a P12 Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Aperte a P12 Eu vou ficar aqui Olha o da P12, que vai morrer lá também Olha o da P12 Olha tem um ataque aqui Eita É tiro do Nuno É no É no P12 É no Morreu Morreu Por que morreu? Tu? Não morri não Que pena Que pena E o C Por que o tamanho? Eu acabei de ver um C Olha está no B Vai lá não, tem um bocado Aonde? Ele morreu Ele matou de Sniper Quem? O cara Estou ali junto com o cara Vai lá cara que se mata aí Ah não Ok Boa Então foi isso aí Foi isso aí galera Primeira gameplay do canal Com o Da Zinei Crossfire Vou estar fazendo uma série Jogo com o Pombo O que está jogando aí Aí, 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 aí Aí, aí Então foi isso aí Até o próximo vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Para estar recebendo os novos vídeos E É nóis então Então tchau aí Falou Cara mal educado Falou